o aparelho da sony é um receiver com um monte de funções, tem de vídeo, dvd, cd, fono, tuner, né, tá funcionando, tem aqui um amassadinho aqui em cima, que prejudicou aqui, vamos colocar alguma coisa pesada aqui em cima, que aqui ficou meio que bambu, não que vá sair, o botãozinho aqui, ele muda, que é de caixa, base, só que ele tá meio torto, você vê que ele tá meio torto aqui, colocar no zero, aqui ó, ele mexe todos, ó, o congelador on, vai, mas ele tá meio ruimzinho, assim, tá meio, quando você roda, você vê que tá meio, não sei se dá pra ver aí, mas ele roda meio torto, mais roda, funciona, tá funcionando, e aí o tuner aqui, eu tô com uma anteninha muito ruim aí, que é essa daqui ó, é muito bom esse aparelho, eu gostei, tô ligando ele agora, agora, gostei bem, vai estar à venda no Mercado Livre, pega muito bem a estação, e o melhor é que tem o controle, funcionando, tem até uma luzinha aqui, que eu achei legal, e aí você apertando aqui ó, você vê ó, 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 já mudou já, ó, o teste ó, mudou pra tape, vou mudar aqui direto pro, caramba, cadê aqui, música, tape, tv tuner, então, o controle tá funcionando, já testei, acompanha o controle, é um aparelho fantástico, gostei, e a marca já fala tudo, né, então, não acompanha a caixa ali, o caixinho que eu tenho de teste, aí nas fotos dá pra ver atrás, com o que é, com os vídeos, FM estéreo AM, FM Receiver, STR DE 895, aumenta o volume aqui, é, o único que ele tá cheando é por causa do, da antena, procurar outro aqui, aqui, procura rápido, oito, cinco, dois, oito, 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 e aí oito, 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 oito. A CIDADE NO BRASIL Vou colocar aqui e melhora Não acompanha também a anteninha Melhor estação que tem 103.7, Campinas Nova FM A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL